Boa tarde, quintos anos, quinto ano A, quinto ano B, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem para a gente poder fazer uma boa participação na nossa live de língua portuguesa. Dando continuidade à apostila de vocês na página 38, temos alguns exercícios aí voltados para o tema do texto injuntivo, né? Que é a proposta do nosso trabalho, até mesmo em redação. Vamos continuar então na questão 12. Vai falar um pouquinho das classes gramaticais, substantivo e adjetivo. É esse o nosso trabalho de hoje. Alguém me chamou? Fui eu, Rafaela. Oi. As setinhas estão... Sim, aqui é porque eu já corrigi a 11. É só dar 12 para baixo, porque a setinha está no lugar, porque nós já fizemos a 9, a 10, a 11. Nós paramos até a noite aqui, ó. Tia, até a gente com a câmera ligada. Na questão 12, tá certo? Tia, hoje a gente vai fazer até que página? Vamos olhar o cronograma. Aqui, ó. O cronograma de vocês, da quinta-feira. Vocês estão acompanhando o cronograma lá no Positivo? Não é importante, hein? Sim. Como o meu Wi-Fi estava ruim, eu estou tentando, mas o meu Positivo ainda não está entrando direito. Porque o Wi-Fi não está pegando muito bem. Entendi. Mas sempre que vocês estiverem, pode me perguntar que eu abro aqui o cronograma. A Iracema está com a câmera aberta. É, vamos fechar a câmera. Não está aparecendo para mim, não, a câmera dela aberta. Vamos fechar. Não está aqui, ó. É, eu não estou conseguindo ver daqui. Vamos fechar. Iracema, mas a gente é a câmera. Talvez fica o áudio ligado, a câmera sem a pessoa nem perceber. Isso acontece. Ela está tentando tirar. Dá para ver o que ela já está ouvindo. Ela deve ter ouvido já. Aqui, no dia 6 do 8, quinta-feira, nós temos que, durante a live, corrigir as questões 40, página 40 e 43 da pochila. Só que, antes disso, ainda tem a página 39, que ficou da aula anterior. Depois, na live 2 de hoje ainda, nós temos as páginas 8 a 14 do Caderno de Atividades. Só que, nós vamos dar prioridade para a pochila, que tem aí até a 43. E na live 2, continuar com a pochila. Se der tempo, nós vamos para o Caderno de Atividades. Porque eu quero reservar 10 minutos finais para a apresentação dos textos. A pochila de português sempre tem muito conteúdo, mas a gente consegue dar conta dela até o final. Então, não precisa correr tanto com essas atividades que estão propostas aqui no cronograma. Mesmo que a gente fique um pouquinho atrás, não tem problema. Fica mais dinâmico vocês participando também, com a leitura dos textos, eu prefiro. Questão 12. Vou dar uma lidinha aí no quadradinho para relembrar. A questão do maio amarelo. Maio é um substantivo, amarelo é um adjetivo. Deixa o microfone, que eu acho que tem microfone aberto. Adjetivo é uma palavra que atribui o substantivo, uma qualidade ou característica. Já vimos isso. Qualidade pode ser positiva ou não. Então, é o adjetivo que vai qualificar e vai dar essa característica para o substantivo, geralmente aparecendo ao lado do substantivo, ouvindo antes ou ouvindo depois. Só que nós vimos também que a posição do adjetivo pode ser determinante para a compreensão de uma oração. O adjetivo ouvindo antes ou o adjetivo vindo depois do substantivo, mas podemos ter resultados diferentes de interpretação dessa oração ou desse texto, ok? Aqui nós temos alguns exemplos. É possível inverter a ordem das palavras sem alterar o sentido? Ou seja, deixa eu acertar essa setinha aqui. Maio amarelo. Se eu falo amarelo, maio, vai mudar o sentido da oração? Vai. Gente, vai sim. Em muitos casos, nós podemos mudar. Se eu pego aluno, bom e bom aluno. Nós temos uma compreensão. Olha só, aluno bom e bom aluno. Bom aluno. É praticamente parecido aí quando a gente desloca o adjetivo, mas no caso do maio amarelo, não podemos fazer essa inversão. Vai mudar o sentido. A resposta é o maio amarelo. Tem microfone aberto ainda, está atrapalhando aqui, deixa eu ver de quem é. É a da Irassema, é a da Irassema. É, será que ela está com dificuldade, gente? Tiago Vicente é quem? Está com o microfone aberto. Eu acho que a Irassema não está ouvindo, tia. Hã? Ela está com a câmera ligada também. É, ela deve estar com alguma dificuldade aí para acertar. É, tia, eu acho que a Irassema deve ter entrado na live com a câmera e o microfone ligado, não deve estar conseguindo desligar. O que aconteceu? Isso comigo, eu ligava, eu desligava e ele ligava. Aí é interessante sair e entrar de novo, né? Adriana, boa tarde, meu amor. Depois, depois eu converso com você em relação à Irassema. Deixa ela do jeitinho que ela está quietinha, tá bom? Tá jóia. Depois a gente conversa. Deixa ela bem à vontade, tá bom? Tá bom, tá bom, tia Lina. Conversa, beijo, tchau. Tchau, tchau. Só estava dando um pouquinho de interferência aqui no som, com o microfone ligado, mas já está melhor. Número 13, em alguns casos, adjetivo pode vir antes ou depois substantivo. Acabei de falar sobre isso agora, questão de alternância e alteração dos sentidos. Reescreva as frases a seguir, alterando a posição do adjetivo. Letra A, na noite escura, pode-se ver mais estrelas. Como podemos fazer? Alterando o adjetivo de lugar, vai ficar como? Na escura, noite, pode-se ver mais estrelas. Muito bem. Na escura, noite. Vocês já escreveram a resposta? Pode ir passando adiante, né? Não alterou o sentido. Ok? Todos concordam? Não alterou o sentido. Letra B. Um dia triste para cantar. Como vai ficar alterando aí a posição? Um triste dia para cantar. Um triste dia para cantar. Alterou o sentido da oração? Não. Não alterou. Também não alterou. Aquele rapaz bom perdeu sua bicicleta. Como vai ficar? Quintos anos? Aquele rapaz perdeu sua bicicleta. Isso. Super fácil essa atividade, né? Só inverter, percebendo aí que não houve alteração de sentido. Posso passar para a próxima ou tem alguém anotando? Tia, pode passar. Tia, eu estou anotando ainda. Quem está anotando? Adam? Sim. A Iraçã, a Iliacema, é mais uma pessoa. Tá, obrigada. Vou esperar. Pronto, tia, terminei. Posso? Descendo, página 39. Ainda sobre adjetivo substantivo. Letra D. Andamos pelos campos verdes e pegamos chuva. Como que vai ficar a inversão? Andamos pelos verdes campos e pegamos chuva. Certinho, pessoal. Exatamente isso. Andamos pelos verdes campos e pegamos chuva. Não alterou o sentido tão bem. Letra E. O leão atacou a presa indefesa. O leão atacou a indefesa presa. Isso, exatamente isso. O leão atacou a indefesa presa. Não houve alteração de sentido também nessa oração. Acho que nenhuma delas vai acontecer. Letra F. A faca afiada corta lentamente os legumes. Como vai ficar? A faca afiada corta lentamente os legumes. Ótimo. Já estão feras em inversão de adjetivo aí. A faca afiada corta lentamente os legumes. Só mudou a posição. Não mudou mais nada. Ok? Na questão seguinte, está perguntando se os adjetivos antes do substantivo, eles destacam o próprio adjetivo ou destacam o substantivo? O substantivo. Os adjetivos antes do... Por exemplo, aqui ó. O leão atacou a indefesa presa. A indefesa é adjetivo. Presa ou substantivo. Os adjetivos antes dos substantivos, eles vão destacar o próprio adjetivo ou o substantivo? Acho que é adjetivo mesmo. Vamos ver se é adjetivo mesmo? Certinho. Ótimo. A indefesa presa. O leão atacou a indefesa presa. Aqui a ênfase, o destaque, está na palavra indefesa. Indefesa restringe e dá essa característica presa de que não é uma presa qualquer, uma presa medrosa, uma presa fraca, uma presa sem recursos para poder se defender. Ok? Então, é adjetivo. Quatorze. Leia para mim, levantem a mão quem quer. Eu vou ver quem está com a mão levantada aqui primeiro. Jackson é quem? Apareceu o Jackson. A Luísa. A Luísa. Tá. Luísa e Nátaly. Pode ler vocês duas. Cada um lê um quadrinho. Relacione as frases com o seu significado. Aquela senhora é uma mulher pobre. Aquela senhora é uma pobre mulher. Ele deu uma certa resposta. Ele deu uma resposta certa. Próxima lê. Aquele pai é um grande homem. Aquele pai é um homem grande. Encontrei-me com um amigo velho. Encontrei-me com um velho amigo. Então, obrigada. Vocês podem abaixar a mãozinha já. Perceberam que essa atividade bem parecida com a anterior, só houve a inversão do adjetivo colocado na frente do substantivo. Primeiro aparece, em algumas aparece o substantivo primeiro e o adjetivo depois. E em outras, em vez disso aí. O que é para fazer? Para relacionar essas letras a essas informações aqui abaixo. Aquela senhora é uma mulher infeliz? Seria que letra? A ou B? Aquela senhora é uma mulher infeliz. Letra B. Letra A. Aquela senhora é uma mulher pobre. Pobre de dinheiro, de recurso. E letra B. Aquela senhora é uma pobre mulher. Então, essa seria... Letra B. Letra B. Isso aí, certinho. É uma mulher infeliz. Pobre no sentido, não de recursos, mas no sentido mesmo de não ter alegria, né? A segunda. Aquela senhora é uma pessoa sem recursos. Que letra que é? Letra A. A. Agora ela é certinha. Certinha. Todos conseguiram entender essa atividade? Que é para relacionar as letras aos sentidos, que com a mudança do adjetivo muda-se o sentido. Nesse caso, aquele pai é uma pessoa pobre. Aquele pai é uma pessoa pobre. Seria a letra C ou D? C. Nobre. Então, a pessoa nobre. Falei errado. Espera aí. Aquele pai é uma pessoa nobre. Seria a letra C ou D? Letra C. 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 Letra C. Aquele pai é um grande homem, ok? Não é grande de estatura, é grande de nobreza. E a próxima. Aquele pai é uma pessoa alta. Seria que letra? Letra D. Aquele pai é um homem. Exatamente. A altura, mais isso aí, 1,90m, 2m, ok? Ele deu uma resposta qualquer. Seria a letra E ou F? F. Letra A, E. F. Ele deu uma resposta qualquer. Seria a letra E ou F? Letra E. Está tudo confuso aí. Vocês decidem. Letra E. Letra E. Letra E. Letra E. Certinho. Ele deu uma certa resposta. Uma certa resposta. Uma certa resposta. Não, que resposta é essa. Uma resposta qualquer. E a outra, ele deu a resposta correta. Seria que letra? F. F. É. Mesmo que ele deu uma resposta certa. A próxima, o amigo era uma pessoa idosa. é letra G ou H? Letra G. Letra G. Letra G. Letra G. Com um amigo velho. Velho aí de idade. Ok? Certinho letra G. E letra H. Letra H. E o próximo, o amigo era de longa data. Que letra que é? Ah, dá. Encontrei com um velho amigo. Isso, encontrei com um velho amigo. Antigaço. Desde 10 anos de idade. Nas frases anteriores, ao alterar a posição do adjetivo, o sentido da frase mudou ou não mudou? Mudou. 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 Dos outros exercícios, né? Mas o X não mudou. A sequência ficou assim. B, A, C, D, E, F, G, H. Ficou praticamente a sequência do alfabeto, não. Deixa eu ver. B, A, C... Só mudou o B e o A, tia. É, só mudou o B e o A. Só o B e o A. Foi errado. Isso. Rafaela, tá com a mãozinha aqui, aparece pra mim. Lê pra mim esse quadradinho que fala sobre o que é adjetivo, essa notinha aí do lado. Tá bom, tia. É, tem aqui. O adjetivo atribui uma qualidade ao substantivo. A posição dele, antes ou depois do substantivo, pode resultar em sentidos diferentes. Por exemplo, um bom aluno é aquele que se dedica aos estudos. Um bom aluno é aquele que é bombeiro. Bom aí de ser excelente e ter boas notas e bom de ser bondoso. Ok? Então, perceberam aí essas diferenças da posição do adjetivo, né? Podemos avançar, então? Posso passar pra 40? Pode passar, tia. Alguém anotando alguma coisa? Pode passar, tia. Pode passar. Página 40 e tal. Lembra do texto injuntivo que nós vimos lá no início? No início, não. Na nossa aula de redação, segunda-feira? Sim. É esse aqui, ó. O exemplo que eu peguei, não foi? De olho no farol, de um lado pro outro, caminho na faixa, dando orientações de como se comportar no trânsito. Vocês se lembram disso? Oi, tia. A gente já leu esse texto. Ele tá na apostila, na página 40. Eu coloquei aqui só pra relembrar. A gente não vai ler de novo, não, tá? Página 41 é continuação. Então, ó, sempre o verbo no modo imperativo, não seja apressado, sente-se com orientações, texto injuntivo, só pra relembrar, ok? Na questão número 2, relacionada a esse texto aí, esse texto de orientações aos pedestres e às pessoas, de modo geral, com relação ao trânsito. Quais são as atitudes tomadas por quem respeita as leis de trânsito? Os pedestres caminhando entre os carros, essa é uma atitude de quem respeita a lei de trânsito? Não. Não. Não é pra marcar X aí. Ok. Os carros esperando os pedestres atravessarem na faixa? Essa é uma atitude de quem respeita a lei de trânsito? Sim. 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 Pra marcar X aí. Ok. Os pedestres esperando o semáforo fechar para os carros antes de atravessar a rua? Tá certo isso? Sim. 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 Sim, tia. Sim. Beleza. Um guarda ajudando crianças a atravessar a rua? É correto isso? Um bom comportamento? Sim. Ok. Sim, tia. Sim. Sim. Motoristas usando o celular, somente o carro está parado? Em um semáforo? Não. 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 Não vai usar em nenhum momento. Em nenhum momento. Fica aí, ó. Parou um pouquinho, é que foi olhando o sinal ou não? Olhando o sinal ou não? Em nenhum momento. Muita gente faz isso. Muito errado. Ô, tia. Oi. Sobre o trânsito, eu sei que não vai ter muito a ver com essa questão que a gente está fazendo, mas é uma coisa bem engraçada que aconteceu no trânsito mesmo. E meu tio, ele estava indo fazer uma entrega. Só que aí, ele ficou num trânsito por um tempão, aí ele acabou com o cheiro. Ele ficou num trânsito, porque quando ele acordou, a rua estava toda vazia. Era uma rodoviária ainda, estava toda vazia a rua. A rua? Então, eu vi uma pessoa lá na frente falando, uma pessoa lá na frente falando, uma pessoa que ela pensa, faz assim, e ele estava ainda todo babado. Meu Deus, ainda tem que não condicionar a graça, né? Ele estava dormindo. Ele estava muito cansado. Graças a Deus, sabe? Ele ficou 46 horas acordado, aí ele dormiu umas duas a quatro horas para ir fazer entrega. Aí, o trânsito chegou. Os motoristas que trabalham de entrega no trânsito, às vezes viram a noite dormindo e acaba o bagulho no volante, que é muito perigoso também. A última, pedestres atravessando a rua fora da faixa em locais de pouco movimento. Não. Não. Não, não, não. 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 Vamos lembrar sempre disso, né? Atravessando a faixa direitinho, mesmo que você tenha que andar mais um pouquinho, pelo menos você está no seu dever, cumprindo com o seu dever. Três. O parágrafo de introdução informa o leitor o assunto do texto. Qual é? Você se lembra? Uma boa convivência no trânsito. É esse parágrafo aqui, ó. Carros, motos, ônibus, bicicletas, um montão de gente. São várias situações, períodos nas ruas e avenidas. Veja como evitá-los e transforma o mundo mais tranquilo em um lugar mais tranquilo. É isso mesmo. Uma boa convivência no trânsito. Deixa eu achar aqui onde eu parei aqui. Na três. Já fizeram essa? Já, uma boa convivência no trânsito. Não, sim. Parece que vocês já tinham respondido, não aqui na live, mas como dentro de casa, eu acho. 42. Posso passar adiante? Fica à vontade, tia. Pode, tia. Ok. 42. Próxima mãozinha levantada aqui. Parece para a Ana Clara e depois da Alicia Lucas, mas acho que a Alicia falou que não vai participar. Aparece a mão da Ana Clara. A da Nátaly, eu acho que ela já leu, então precisa baixar. Aparece da Ana Clara, depois aparece da Mirela. Espera aí, Davi levantou agora. Levanta aí, gente, agora todo mundo que quer. Para não ficar aparecendo e sumir. Ana Clara, depois Mirela, depois Davi. Você está falando de ler ou responder? Como? Você está falando de ler? É para ler, responder, o que quiser. Não, responder vocês podem participar na hora que vocês quiserem, do jeito que vocês estão fazendo. Ana Clara, Mirela, Davi. Ana Clara, pode ler, por favor, o número 4, todinha. Adriana. Oi. Eu levantei a mão sem querer na hora, tá bom? Ah, sim, eu vi que estava levantado, mas eu lembrei que você falou aí do seu aparelho. Pode ler, Ana Clara, por favor. Qual a finalidade deste texto? Incentivar a prática de atitude... ...deitor sobre como tornar o mundo mais justo, descrever as principais leis de trânsito. Dessas três afirmações aqui, qual é a que mais representa a finalidade do texto? A última. A primeira é a última. Informar o texto. A primeira é a última. A primeira é a última. Vamos ver. A primeira é a ok. A segunda não é só informar, é conscientizar também. E a última não, porque não é descrição, é orientação, ok? Essa é a primeira, incentivo, incentivo através do exemplo. E o texto injutivo, ele trabalha com essa característica de influenciar o comportamento do leitor. Tem o título quadradinho aqui ao lado. Próxima lei é Mirela, questão 5. Qual é o público-alvo do texto? Justifique sua resposta. Público-alvo é para quem esse texto é destinado, para qual público, vocês se lembram? Ô tia, é para mim, para infantos juvenil, e também para mim seria para todos, né? Esse texto não é só para criança, mas eles se referiram ao infantil juvenil, mas seria para todos também, porque tem gente que não respeita. Sim, porque tem gente que não respeita o respeito e o trânsito. Ok, é mais focado no público infantil juvenil, mas esse texto ele pode servir de conscientização, para toda a faixa etária, desde que a pessoa aprendeu a ler com doença e a compreender o curso, já que fala de conscientização, né? Serve para todos. Por acaso, pode colocar aqui respostas. O público infantil juvenil, mas também voltado para os outros que não estão atentos às leis. Pode sim. O público infantil juvenil, como a revista foi publicado, né? A revista é para o público. Dicas como o brinque mais fora da rua, também dialogam com esse leitor, questão da brincadeira, né? Mas vocês podem colocar só assim. Público infantil juvenil e também outros leitores que já estão com leitura fluente, aqueles que já conseguem compreender um texto. Número seis, próximo da lista, era o Davi, né? Davi. Davi. Opa, é que o meu fone está lá em cima. Tá bom. Por que o autor faz perguntas ao longo do texto? Ele vai fazendo perguntas ao longo do texto com qual objetivo? Para o que, Calan? Para o que, Calan? Chamar atenção nos temas que foram abordados. Por que isso ajuda o leitor a refletir sobre suas atitudes no trânsito? Gerar reflexão sobre atitudes no trânsito. Vamos ver como está a resposta aqui? Ele faz perguntas para poder chamar a atenção do leitor para situações abordadas, convidando o leitor a refletir sobre as situações. Ok. Questão de conscientização, reflexão. Muito bem. Chama a atenção do leitor. Pode passar para baixo? Sentir. Ok. Descendo para a próxima questão. Sete. Um dos maiores problemas no trânsito são, primeira carinha, as pessoas que deixam de tomar os cuidados necessários. Segunda carinha, os automóveis. A segunda. A segunda? Vamos ver se é a segunda. Ah, não, tia. Que isso é a primeira. É a primeira. Eu estou doida, tia. As pessoas que lutam. É, consciência de trânsito, né? Consciência do social. O automóvel não fez nada, coitado. Ele só primeiro. Oito. Cauã César está com a mão levantada. É o próximo. O texto fez você refletir sobre suas atitudes em relação ao trânsito? Por quê? Uma resposta mais pessoal. Fala para a gente, Cauã. Eu acho que sim, porque... Não tipo, a gente pode refletir não sobre só a gente, mas sobre outras pessoas que... Mesmo a gente não conhecendo, que a gente já viu reportagens e muitas coisas, porque nós podemos refletir que, tipo, se você pode fazer a coisa certa no trânsito ou em qualquer outro lugar, que é melhor você fazer do que arriscar a sua própria vida. E o senso que você falou aí de coletividade, né? Do ser estar no mundo e pensar no próximo também. Que uma ação impensada sua, ou uma ação inconsequente sua, pode gerar um acidente que envolve uma outra pessoa e outra pessoa e outra pessoa. Né? Tia Adriana, posso responder? Será uma reação em cadeia, tia? Porque, vamos supor, um carro... Está um carro atrás do outro, a rua está toda cheia. Aí atravessa uma pessoa e... Aí um carro freia com tudo, aí os outros estão vindo rápido, aí bate um no outro, gerando uma reação em cadeia de vários acidentes. É esse exemplo que você deu de dormir ao volante. Pode ser também. Tia Adriana. Oi, Alice. Tia Adriana, posso responder? Volta da questão, vocês... Rapidinho? É... Pode falar, Alice. Eu acho que pediu para responder. Sim, tia. Eu vou falar a minha resposta. Eu falei assim. Sim. Pois na rua, a gente não pensa nas consequências antes de fazer. Então, nós temos que... Pronto, obrigada. Por isso, nós temos que refletir sobre nossos... Nossos... Nossos jeitos, nossas... Nossas responsabilidades. Muito boa a resposta. Gostei de todas as duas. É importante aqui uma observação, que os alunos leiam para os colegas suas respostas, que já fizeram isso, e comparem, né? Para ver se atingimos o objetivo principal do texto, que é a conscientização em atitudes e mudança de comportamento. Comportamento do leitor. Lápis na mão. Vamos falar de coesão. Coesão aqui, pessoal, é relacionada à estruturação de um texto. Nós temos dois tipos de estruturação muito importantes. Coesão e coerência. Coerência é sentido. Coesão é ligação. Como você liga as palavras dentro de uma frase, uma oração, um período, ou dentro de um texto, para que ele também tenha sentido. Coesão e coerência sempre caminham juntos. Aqui nós vamos entender melhor o que é coesão através dos exercícios. Número 1, pode ler para a gente, Zadora. Está com a mãozinha levantada aqui. Releia alguns trechos do texto e analise as palavras destacadas. Siga o cenáforo dos carros. Só atravesse quando estiver vermelho para eles. E nunca siga em frente no amarelo. É arriscado. Sim, aqui o que dá sentido, o que dá essa ligação aí e ajuda na coesão é o pronome pessoal, eles. Esse eles se refere, para evitar repetição, ele se refere aos motoristas, aos carros ou aos pedaços? Siga o semáforo dos carros, só atravesse quando estiver vermelho para eles. Vamos ver se é carros? Certinho. Carros. Enquanto você está valendo, eu marquei rádio, eu marquei por motoristas. Página 43. Deixa eu ver até que página está prevista agora. É, 43 mesmo. Seja o copiloto, ainda sobre coesão pessoal, seja o copiloto orientando o motorista na correria. Ele pode se esquecer de regras básicas. Ele quem? Copiloto, motorista ou carro? Motorista. 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 Muito bem, motorista. Próximo quadradinho, deixa eu ver quem está com a mão levantada aqui na minha lista de participantes. Quem já leu, abaixa a mão. Ninguém. Bárbara. Apareceu a Bárbara. Pode ler esse próximo quadrinho, Bárbara, depois a letra B? Tá. Tia, eu não estou conseguindo ouvir a Bárbara. Tá um pouco ruim mesmo. Tá muito picotado pra mim. Tá também pra mim. Vamos sentar de novo, Bárbara? Lê que tá um pouquinho. Tá um pouquinho. Pede pra ela ler mais alto. É, um pouquinho de paciência. Eu vou pedir pra ela ler mais alto. Bárbara, você pode ler um pouquinho, porque o seu áudio tá reportando. Ótimo, Bárbara, agora conseguimos ouvir. E se eles se referem a motos, aos automóveis ou às bicicletas? Aos motos. As motos. Ah, não. As motos. Aos automóveis. Vou ler de novo, hein? Vocês estão na dúvida. Se por azar o trânsito desafogar, os automóveis darão partida e você pode se machucar. Além disso, nas laterais, entre eles, podem vir... Os automóveis. 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 Então, o que acontece é que a moto deveria ficar atrás do automóvel. Não fica. Aí, pede e faz o corredor. Entendeu? Automóveis. E aí, que é muito perigoso, principalmente na hora de atravessar. Você tem que olhar bem se a moto disparada ali do lado do automóvel. Tia Adriana. Oi. Eu posso ler, mas a gente está começando a melhorar. Tia, eu posso ler o próximo? Uhum. Alícia, depois alguém pediu aí, o menino que não apareceu. Ada. Alícia, Ada. Alícia, pode ler o próximo quadradinho, por favor. Ok, tia. Às vezes, acontece de, durante uma caminhada com o pet, o bicho escapar. Fique calmo e não saia correndo atrás dele. Dele quem? Dos pais, das crianças ou do bicho? Do bicho. Tia. Que bicho é esse? Bicho. Cachorro. Um cachorrinho. Tia a resposta. Dele se referindo ao cachorro. Se referindo ao cachorro. Perceberam como que é a coesão? Para eliminar essa repetição, uso do pronome, nós já até fizemos exercícios parecidos. Fiquei triste porque eu chamo o cachorro de bicho. É um bichinho, Guilherme, é um bichinho. Eu não gosto de chamar os cachorros de bicho, não. Mas também não seja só um cachorro, vai que é um gato. É um bichinho de estimação, não tem problema, não. Bicho não é palavra feia, não. Vamos lá, letra D, depois, próximo quadradinho, Ada. São várias as situações de perigo nas ruas e avenidas. Veja como evitá-las e transforme o mundo num lugar mais tranquilo. Evitá-las. Há situações de perigo ou as ruas e avenidas? Há situações de perigo. Muito bem, certinho. Pedrinha, vamos ver o próximo contínuo. Bem simples. Ok, deixa eu ver o tempo. Pô, dá, tem cinco minutos. Posso tirar, né? Eu quero ler, tira. O Vitor não é. Pode ler, você que pediu a menina que eu esqueci o nome, e depois o Vitor. Pode ler o quadradinho. Nossa, eu nem vi, foi tão rápido. Aham, passou muito rápido. Desenho que sempre passa rápido. Vamos lá. Quadradinho. Agora eu vou ouvir, tia. Pode ler. Geralmente, no texto coeso tem esse movimento de retomada, né? Do nome sendo retomado anteriormente. O pet, aí o bicho se referindo ao pet, ao cachorro. Então, essa ligação, essa coesão, o texto coeso tem sempre relação com esses pronomes ou outras palavras que substituem os nomes, para eliminar a repetição. Terminamos a página 43. Deixa eu ver. Vitor Eusébio, eu não vou encerrar a gravação agora, não. Eu vou lá no seu texto, nas inscrições, já que você pediu para ler aqui dos textos. Você quer ler seu texto agora? Pode ser? Pode ser. Eu prefiro ler na próxima aula, tá? Dessas inscrições aqui, alguém quer ler agora? Dá tempo. Eu? Alice, tia. Pode ler, tia. Alícia, antes do intervalo, se eu te mandar mais um texto, eu posso ler? Não é para sair da... Não é para sair ainda, eu não encerrei gravação, tá, pessoal? Não é para sair. Tem cinco minutinhos ainda de gravação. Alícia, pode ler o seu, por favor? Ok. Como acabar com a tristeza. Ingredientes. 10 quilos de amizade. 2 xícaras de amor. E 1 colher de ajuda. Modo de preparo. Mistura tudo. Bota no forninho da alegria. Abre a portinha e bota no coração. Muito bem. Ficou lindo o seu texto. Você fez ainda bem assim, no diminutivo. Uma forma bem carinhosa para falar de alegria. Esquecendo a tristeza. Muito bom. Gostei do seu texto. Contente. Obrigada. Eu posso falar, né? Eu posso falar com... É, ficou um texto bem pequenininho, mas ficou bonitinho. Pode. O meu ficou perto de todos. Deixa eu só... Agora eu vou encerrar e quem quiser a inscrição, eu vou continuar anotando a inscrição. Estou só a encerrar a gravação aqui. Beijo, beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.